Em tempos de desemprego, é preciso se reinventar. E tem um mercado que está literalmente nas alturas. Vamos conhecer hoje a profissão de alpinista industrial. Trabalhar nas alturas requer coragem, ousadia e espírito aventureiro. Um pouco de medo é fundamental para manter a precaução. Nesse trabalho, a segurança é fundamental. Mas o que eles fazem lá em cima? Diversas atividades. Pinturas de prédios, indústrias e residências. Limpeza, manutenção e pintura de fachadas e telhados. Poda de árvores. Trabalhos em silos e tanques. Limpeza técnica aérea. Instalações de placas e muito mais. O que me atraiu no alpinismo industrial é porque nem sempre eu executo a mesma função. Sempre tem uma proposta diferente. Por exemplo, aqui nesse trabalho, a gente está fazendo a recuperação da fachada. Então a gente faz o teste de percussão, a gente faz a recuperação da fachada toda. Então, sendo que às vezes tem outros serviços que a gente faz de limpeza, de fachada, de vidro. Às vezes a gente faz recuperação, seja de metais, instalação de decoração de Natal. Enfim, sempre tem um trabalho diferente. O alpinismo industrial existe desde o final da década de 70. Nos últimos 20 anos, a profissão tem crescido na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Em Nova Friburgo, só existe uma empresa oficializada. Mas existem outros freelancers que querem trabalhar na área. Para atuar no setor, é preciso se qualificar. O curso tem aulas teóricas, práticas e uma prova no final. Dura cerca de 40 horas e é realizado em uma semana. Aqui em Friburgo, a gente não tem uma escola especializada para isso. Tem que buscar nas cidades próximas, que é Macaé, Petrópolis, se não me engano ainda está tendo curso, Rio de Janeiro. A gente tem três qualificações, a Irata, a NEAC e a Bende. Qualquer curso que forneça, uma dessas três qualificações. A profissão vem ganhando espaço e mesmo quem trabalha em solo, pensa alto. Eu estou aqui para auxiliar, para dar alguma necessidade que eles tenham, ou possa ajudar. Tanto em posicionamento de corda ou falta de equipamento. Eu viso no final, claro, sempre crescer, sempre você mudar de área e conquistar algo mais. Então eu tenho a vontade grande de também subir, virar alpinista e eu estou aqui para isso. Fernando também mudou de área. Ele trabalhava em comércio e há cerca de cinco anos resolveu investir no curso, que mudou sua carreira profissional. O primeiro trabalho que eu fui executar foi no Mané Garrincha, em Brasília. Participei da construção lá. Depois disso, acabei rodando o Brasil inteiro por questão do próprio alpinismo. Conheci muitos lugares. E há uns dois anos, mais ou menos, também eu trabalhei na área offshore, em plataforma petrolífera. Cada lugar tem, vamos dizer, um segmento diferente. Na verdade, eu já trabalhei em muita coisa, em segmentos diferentes pelo Brasil inteiro. O salário de alpinista industrial varia de acordo com a qualificação. O freelancer do nível 1 recebe entre R$ 150 e R$ 350 por dia. E o profissional fixo, entre R$ 1.500 e R$ 3.000. Já no nível 3, a diária varia entre R$ 500 e R$ 800. E o salário fixo do profissional vai de R$ 6.000 a R$ 13.000. Difícil acesso ou em altura o alpinismo industrial consegue chegar. Com segurança, né? Também não colocamos a vida em risco se não tiver como fazer com segurança. É importante ressaltar que essa atividade segue os padrões e normas estabelecidas pela categoria. E preza, acima de tudo, pela segurança.